Item 7, processo R8.525.68.2013.83, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., em face do alto de infração número 8 de 2013, avrado pela SFG, que aplicou penalidade mútua em face de falhas nos testes de Black Start da usina intralétrica Tucuruí. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Nos dias 20 e 21 de 8 de 2012, a SFG realizou fiscalização na UHE Tucuruí. De tal ação foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, que descreve uma não conformidade, que é o resultado insatisfatório obtido nos ensaios de auto-restabelecimento da UHE, e uma determinação. Em 7 de 2 de 2013, a empresa apresentou suas justificativas quanto descrito no relatório de fiscalização. Em 18 de 4, a SFG emitiu a I, com penalidade de multa de mais de R$ 948 mil, para não conformidade N1, que foi enquadrada nos incisos 14 do artigo 6 e 15 do artigo 7, da 63 de 2004. Em 9 de 5, a empresa apresentou recurso administrativo. Em 12 de 7, foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização à UHE Tucuruí, devido à ação de fiscalização realizada nos dias 10 e 11 de 6 de 2013, que teve como objetivo acompanhar os testes de auto-restabelecimento integral das unidades geradoras da UHE Tucuruí, que teve como conclusão a sua aprovação nos testes. Em 24 de 7, a SFG emitiu o despacho, convertendo a multa em advertência. Dia 12 de 8, o processo foi realmente distribuído ao relatório. Procuradoria. O processo não foi examinado especificamente pela Procuradoria, mas aqui opina pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, que aqui é pela confirmação do despacho 2656-2012 da SFG, que converte a multa em advertência. A fiscalização foi motivada pelo fato de, em 2009, ter ocorrido uma perturbação elétrica de grande porte, que atingiu todo o sistema elétrico nacional, causando um desligamento de mais de 24 mil megawatts de carga. No processo de restabelecimento do sistema interligado, coordenado pela INES, foram encontradas diversas dificuldades que comprometeram o rápido restabelecimento das cargas. A partir de então, a SFG passou a acompanhar presencialmente os testes anuais de auto-restabelecimento de usinas, que têm esta função, conforme estabelecido nos procedimentos de rede. Esse é o caso da UHE Tucuruí, que essas usinas, em função dessa atividade dela de auto-restabelecimento automático, devem apresentar alta confiabilidade para isso. Segundo a SFG, o resultado dos ensaios, no dia 21 de hoje, de 2012, foram considerados insatisfatórios. Em setembro e outubro de 2012, o INES emitiu mais dois novos relatórios de testes real de recomposição da usina e determinou a correção de irregularidade registrada no Sistema de Gestão de Recomendação do INES-SGR. Após a aplicação do AI, a empresa informou que havia procedido à correção e os ajustes necessários. Além disso, programou para os dias 10 e 11 de 6 de 2003, novos testes de auto-restabelecimento, que desta vez foram aprovados pelo INES, com o acompanhamento da SFG. Dado isso, a SFG, em sua análise e pedida de consideração, considerou os esforços da transmissora para a solução do problema. Transmissora não, geradora, né? Ela tem os dois papéis, mas aí no papel de geradora, para a solução dos problemas e converteu a multa em advertência. Com o que concordo? Diante do esforço, do que custa o processo, voto por conhecer e no mérito de aprovimento parcial o recurso da Datronorte, no sentido de converter a penalidade de multa em advertência nos termos de juízo e reconsideração da SFG. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O clima pedidora decidiu por conhecer e no mérito de aprovimento parcial o recurso da Datronorte, no sentido de converter a penalidade de multa em advertência nos termos do juízo de reconsideração da SFG. Próximo item.